A Mesa De um lado um sorriso Do outro traição Ele abençoa E parte o pão E lava os pés Daqueles fiéis E mesmo o traidor Recebe assim Teu vinho e o pão Ao invés de rancor Lavou nossos pés E enxugou com a dor Naquele partido estava todo o meu ser Partido por mim e pelo meu viver No vinho o amor, no sangue o perdão Em seu bem-golhar a minha salvação Naquele partido estava todo o meu ser Partido por mim e pelo meu viver No vinho o amor, no sangue o perdão Em seu bem-golhar a minha salvação O vinho cantou Depois de cear E era o louvor Que vinha preparar A maior canção Cantada na cruz Cantada na cruz Escrita na cruz Ele estava todo o meu ser Partido por mim e pelo meu viver No vinho o amor, no sangue o perdão Em seu bem-golhar a minha salvação Ele via a mim O meu Jesus pensava em mim O meu Jesus pensava em mim Em seu bem-golhar a minha salvação E era o louvor